Vem aí, Master Kids! O louco! Está aparecendo aquele buraquinho de formiga que vai saindo uma formiga. Já viu onde vai saindo uma formiga, sai outra, sai outra. O que vocês vão fazer? Dançar! Eu pensei que vocês vieram só conversar comigo. Vai dançar também? O que você vai dançar? Vandinha! Música vai entrar! 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 I won't cry for you I won't crucify the things you do I won't cry for you to see I am gonna kill me by your memory I won't cry for you You are very beautiful All You can sit You can sit I'll do a mess and I'll do it